A menina de 10 anos, que caiu do nono andar de um edifício em Belo Horizonte, está consciente. Acá a Polícia Civil investiga o que teria causado a queda. No condomínio, moradores e funcionários buscam explicações para o que teria acontecido. Se eu morasse assim, eu vou falar, eu ficava 24 horas de olho, porque é muito sapequinha. Na hora que eu vi, que aconteceu tão perto aqui de casa, a minha filha estava com um ano de idade e já coloquei tela. Então, assim, a gente fica sensibilizada. O boletim de ocorrência relata que Clara Pereira, de 10 anos, dormia na casa de parentes quando caiu do nono andar deste prédio, na madrugada de ontem. A altura é de aproximadamente 25 metros. Ela foi resgatada, desacordada e com múltiplas fraturas, neste telhado que fica na área privativa do primeiro andar. Desde que deu entrada no hospital, a menina já passou por duas cirurgias. A primeira, por causa de uma fratura na perna direita. E a segunda, que durou cerca de 12 horas, para a reconstrução do queixo e do braço direito. O hospital não informa o estado de saúde dos pacientes, mas a família confirmou que Clara saiu do CTI na tarde de hoje, está consciente e já conversa normalmente. A polícia civil abriu investigação para apurar o que teria motivado a queda, mas os pais da menina acreditam que o caso não passou de um acidente. De acordo com a família, a criança já teve outros episódios por causa de um sonambulismo grave. Uma perícia já foi feita no apartamento. O pai e a mãe acompanham a filha no hospital e não quiseram gravar entrevistas.